Vamo de braba, 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 vamo fazer melhor, vamo de putaria Eu só pego o telefone, vou te bloco e a tela Vai no seu contato e procuro o número dela Joga piscina no plural que te ama Sua cachorra, vai Sua piranha Só graças cedo no palco que te ama, vai, só cachorra, vai, só piranha Eu só pensei em perder, a rovinha, a amigada da minha mulher, a rovinha Pede piroca de quadra, pede piroca de frente, eu gosto de apelinar, eu gosto de fazer a gente Vou te tacar o piro, bem devagarinho, vou te tacar o piro, bem devagarinho Tiranha até foder, a onda do bolinho, tiranha até foder, a onda do bolinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Vamos de grava, vamos de grava, vamos de grava, vamos de grava, vamos fazer o melhor Vamos de putaria Então tu pega o telefone, pra te bloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número dela Só graças cedo no palco que te ama, vai, só cachorra, vai, só piranha Só graças cedo no palco que te ama, vai, só piranha Eu só penso em ceder, a rovinha, a amigada da minha mulher, a rovinha Pede piroca de quadra, pede piroca de frente, eu gosto de apelinar, eu gosto de fazer a gente Vou te tacar o piro, bem devagarinho, vou te tacar o piro, bem devagarinho Tiranha até foder, a onda do bolinho, tiranha até foder, a onda do bolinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho